Vamos a gente agora dar sequência convidando para o palco as 16 semifinalistas, vamos receber. Verônica Rocha Jéssica Farias Ele estava aí depois do número 10, posso contar, mas foi escolhida também, é a terceira, nesse momento, não significa a classificação dela, tá bom pessoal? Érica Serra E ela que entrou também lá pertinho do final, entrou lá pertinho do final, mas ela está aqui, Natália Abreu Só tem mais uma para chamar Só tem mais uma para chamar Será que ela que entrou em 11º lugar? Será que é aquela que entrou em 31º lugar? Não, ela entrou exatamente no 6º lugar, Bruna Michels Aplausos O nome de um jurado Saber qual é a pergunta desse jurado? Roberto Sérgio A pergunta que eu vou fazer, assim, para mim é uma pergunta muito simples, mas para você tem que ser uma resposta bem eficaz, né? Para a classificação em São Paulo Sei que ainda é muito nova e tem muitas lições para aprender com a vida Mas olhando sua vivência hoje, qual foi a lição mais importante que você aprendeu com a vida? Obrigada Com a morte do meu pai, tive que aprender a ser forte, ter garra, amadurecer e crescer muito Obrigada e boa noite Obrigada, Natália Natália, por favor Natália Obrigado, Natália Natália está com a torcida, dorme aí Quem fará a pergunta é Dennis Morales Olá, muito boa noite Bom, vamos lá Descreva como seria um lugar perfeito para você Um lugar perfeito para mim seria um lugar sem fome, com alegria e sem desigualdade social Obrigada e boa noite Natália, muito bem Natália Natália Agora a vez da Érica Serra Vamos ver, quem vai fazer a pergunta, obrigado, Érica Vávio Faial Se um dia você acordar sem a sua beleza, qual será a sua reação? Se um dia eu acordasse sem a minha beleza, eu ergueria minha cabeça e se ergueria em frente Porque eu acredito na minha beleza interior Obrigada Se eu pudesse ter a oportunidade de nascer de novo, eu não mudaria exatamente nada Minha vida é humilde, mas é de Deus e eu continuo seguindo em frente a FUCO Bom, obrigada e boa noite Obrigado, Patrícia Jair, Jéssica, Farias Então, aplausos para Jéssica, Maria, Verônica Rocha, Bruna Michel, Natália Abreu e Erika Serra. Obrigado, galera. Agora, podem entrar as cinco finalistas. E a quinta, ela entrou em décimo terceiro lugar, Erika Serra. Agora, ela é a quarta, Verônica Rocha. Rafael Queiroz, obrigado pela sua participação. Esse menino é elegante aí, ó. E ela gosta de nadar, ela é criativa, ela adora ser feliz. Natália Abreu. Quem é a segunda colocada neste evento no MIS ABCD Universo 2013? O nome da segunda é... Jéssica Farinha! MIS ABCD Universo 2013, Bruna Michel! MIS ABCD Universo, Bruna Michel! Parabéns, parabéns! Duas princesas, duas regras! Duas regras! MIS ABCD Universo 2013, Bruna Michel! MIS ABCD Universo 2013, Bruna Michel! MIS ABCD Universo 2013, Bruna Michel! MIS ABCD Universo 2014, Bruna Michel! MIS ABCD Universo 2013, Bruna Michel! MIS ABCD Universo 2013, Bruna Michel!